Vamos dar um pouquinho mais de risada? Só um pouquinho mais? Você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! Primeiro, você não pode morrer sem saber do ano. Resistimos! Resistimos. Esse quadro continua aqui. Por quê? Porque vocês pedem, vocês gostam. Vocês imploram. Exato. Imploram. Morrer, morrer. É verdade. Mas é um quadro que as pessoas mais gostam. Estamos aqui por você. Isso. Para manter você, continuar mantendo você informado sobre as coisas mais esdrúxulas desse mundinho que a gente vive. Mundinhos. Esdrúxulo. Vamos lá. A gente está gravando em 2024 e em 2023. Então a gente ainda está com a vibe de 2023. Meio esquisita, né? O que você falou? A gente está gravando em 2024 e em 2023. Então a gente está com a vibe de 2023. A gente está gravando em 2023 para 2024. Conheça algumas leis de trânsito e esquisitas. Em Xangai, na China, é proibido a circulação de carros vermelhos. Ué? É porque é comunista, será? Enfim, não sei. Já? Ué? Não pode carro vermelho. Na China? É. Esquisita. Ah, estou confundindo a bandeira da China com a do Japão. É, isso que eu também pensei a mesma coisa. Pené? Aham. Já em Denver, capital do estado norte-americano do Colorado, aos domingos é proibido circular carros pretos. Também nos Estados Unidos, no Alabama, uma lei determina que é proibido dirigir de olhos vermelhos. Ah, que bom. A única que fez sentido pra mim foi essa última. Você sabia que em 1830 o ketchup era usado como medicamento? Exatamente isso que você ouviu. Antigamente o molho era feito à base de cogumelos e peixe. Mas o médico John Cook Bennett, esse aí, ó, adicionou tomates à receita. E alegou estar adicionando vitaminas que poderiam curar a indigestão, diarreia e até a ictirícia. Nossa, então... É, era um negócio de cogumelo e peixe que ele acrescentou tomate. Tomate. E aí virou ketchup que conhecemos hoje. Ketchup. Ketchup? Ketchup. Bisto. Mas virou... É, que nem aquele refrigerante preto lá de cola. É. Né? Era um medicamento pra diarreia. Sim, isso. E acabou virando um refrigerante. É. Momento fofura. Um mergulhador japonês chamado Hiroyuki Arakawa, há cerca de 30 anos, fez um mergulho para supervisionar uma construção. E durante o mergulho, ele se deparou com um peixe da espécie Bodião Gigante. Gente, minha edição tá muito boa hoje, misericórdia, vai continuar. Tá mesmo, tá bem, tá bem, está indo bem. O bichinho estava com um grave ferimento na boca. Ao perceber que o peixe não conseguia comer devido ao ferimento, Arakawa passou 10 dias alimentando o peixe que recebeu o nome de Yoriko. Assim, Giu, esta linda história de amizade de 30 anos. Confira só o vídeo do Yoriko. Toda vez que ele mergulha, o peixinho vai lá nesse vídeo. E eu não sabia que peixe vivia tanto assim, não. Tipo, 30 anos um peixe. Tão. Né, bastante tempo nessa. Uma obra do artista espanhol, Série Cadenas, chamou a atenção de toda a internet. Na pintura é possível ver o processo de envelhecimento humano. Ao mover a tela, conseguimos ver uma mulher jovem chegar à velhice. É uma pintura tridimensional que parece uma fotografia. Olha que bacana, gente. Meu, é muito bom isso. Olha. Como que ele pensou nisso? Como que foi feito isso, né? Né? Nem aquelas pinturas que você anda e o olho da pintura vai acompanhando você. Você já viu essas pinturas? Já, já vi. É, já. E o fazendeiro decidiu inovar para evitar o roubo de ovelhas. Ele decidiu pintar todo o rebanho na cor laranja. São em torno de 800 ovelhas. Não. Ele pintou uma por uma. Ele justificou que a tinta é inofensiva à saúde dos animais e tomou essa iniciativa devido a inúmeros furtos na região. A cor laranja foi escolhida pois é uma cor muito brilhante e viva. O rebanho se destaca, fazendo com que o ladrão pense duas vezes antes de roubar. Faz sentido. Faz sentido, cara. Parece um bando de ovelha ruiva, né? Gente, parece. Que legal. Eles foram tudo lá no Alex. É, fizeram coloração. Coloração. Ai, que bonitinha. Porque aí se o cara roubar uma, é fácil de identificar. Olha lá, ela é ruiva. Bom, esse foi o primeiro Você Não Pode Morrer Sem Saber do Ano. É, isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito bem. Vou ter vários ao longo do ano. Ah, manda mensagem se você quer que esse quadro continue. Por favor. Se você já encheu o saco, você quer outra coisa, você quer uma coisa nova? Você quer uma coisa nova? Olha aqui uma coisa nova. Não posso dizer o mesmo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.